Meus amigos e minhas amigas, esta campanha eleitoral está mergulhando nossa cidade numa sujeira. Estão utilizando as redes sociais para promover acusações sujas. A bacharia ultrapassou todos os limites. Pessoas ligadas ao vereador Rafael Diniz me agridem, assim como agridem a minha família. Isso é lamentável. Tentam me ligar a este governo, quando na verdade sou claramente oposição e contra o descaso com a cidade. Eles praticam a falta de educação. Cumprimentar adversários não significa concordar com suas ideias. Isso não compromete minhas convicções. Campos não quer um prefeito para um grupo. Serei o prefeito de todos. Estamos numa campanha eleitoral. Não podemos transformar uma disputa numa guerra suja. Adversários políticos não são inimigos. Buscarei a justiça para denunciar a onda de crimes pela internet. Quanto à gritaria, vamos com propostas. Contra o ódio, vamos com amor. Contra o desespero, há tranquilidade. Quanto às agressões, o caminho será a justiça. Rafael, não incite a violência. Contenha o seu ódio. Sufoque a sua arrogância. Vou continuar fazendo uma campanha limpa. No dia 2 de outubro, vote Caio Viana, vote 12 e Campos vai voltar a sorrir.